Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetão pro ar Foi no baile do mandela que eu vi ela jogar devagar pra provocar Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Tá gostosão, sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Catucadão, catucadão, bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Tão, tão, tá gostosão, sarra na peça de montão Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando rabetão, pó Foi no baile do Mandela, que eu vi ela jogar devagar pra provocar Bota a porta a porta a porta a pó Tchau, tchau.